Este é o grãozinho de terra Que Deus banha no meio do mar E Ele nos canta o mano na guerra E Cabo Verde da lastimada E este é o grãozinho de terra E que Deus vai te amar no meio do mar E Ele nos canta o mano na guerra E Cabo Verde da lastimada E Cabo Verde da lastimada Terra e Paz, terra de gosto Tudo que em Dupelpa se regoja Ele quer crer bem, ele quer ficar Mas sem maldade ele está chorando O Cabo Verde da lastimada Terra e Paz, terra de gosto Terra e Paz, terra de gosto Tudo que em Dupelpa se regoja Ele quer crer bem, ele quer ficar Mas sem maldade ele está chorando É agora a noite ele está chorando E ele quer crer bem, ele quer crer bem E ele quer crer bem De tempo que já tinha sofrimento O Cabo Verde, terra estimada Terra de paz, terra de gosto Tu, tu, quem te ouve, ele vai se recorrer Ele quer que vai, ele quer ficar Mas sem maldade, ele vai chorar